Tá ligado galera? Tá começando mais um vídeo. Galera, hoje é dia 30 de dezembro de 2023 e amanhã, galera, é aniversário da Thalice, né galera? Dia 31 de dezembro, né? E aí, eu passei e comprei um presente pra ela e eu vou mostrar pra vocês aqui. Mas antes, né, você já se inscreve no canal, deixa o like, comentário, curte, compartilha, todas as coisas todas e eu vou mostrar o presente que eu comprei pra ela. Olha só galera, comprei esse headphone aqui. E aí, amor, mas tu tá sem computador, né? É, agora que eu lembrei galera, que eu comprei pra ela e ela tá sem computador, por acaso eu tô precisando do mesmo. E agora já tá tudo fechado as lojas, não dá até onde comprar mais nada. Comprei pra ela, mas lembrei que ela vendeu o PC dela, tá sem. Mas amor, podia eu ir usando ele até que tu compra e quando tu compra tu... é teu, é teu, mas eu vou usando até que tu compra o computador. Aí depois, aí nem que... daí tu fica com esse aí, eu compro um novo pra mim daí. Galera, vocês viram a proposta boa aí, né? Ela tá sem computador, né? E eu lembrei que eu tô precisando de um fone. Mas galera, comprei esse fonezinho aqui, que o meu já tá podre ali já, já não... só funciona um lado, male e parcamente, né galera? E aí eu vou abrir e vou mostrar pra vocês aí. E o meu eu vou jogar fora, eu vou jogar fora ao vivo aqui agora, hein? Que tá podre mesmo. Quer dizer, não sei se eu vou jogar fora, porque vamos supor assim, ele funciona um lado, mas vamos dizer que numa emergência, se eu queimar aquele outro fone, vamos supor, e até que vai pra garantia e tal, tudo, né? Eu posso usar esse aqui, mesmo que seja de um lado só, né? Então, não vou jogar fora, mas coitado do fone. Esse fone aqui, galera, já tá... tem uns três ou quatro anos que eu tenho ele já. Já tá... tá podre já. E ele já foi pra garantia, já queimou. Agora parou um lado de funcionar, e eu decidi comprar outro. Esse aqui meio que era da Corsair, ó. Eu paguei 49 euros nele, eu acho que foi na época. 49 ou 59, não lembro muito bem. Mas foi... Foi mais caro que esse fone de hoje. Ou foi 69? Foi mais caro que 68. É, esse aqui, galera, esse que eu peguei hoje aqui, eu nem conheço essa marca aqui, Conor, ó, nunca ouvi falar. Ele é o Conor, na verdade, o modelo dele é o Conor, só que ele é da marca Chrome. Bom, eu nunca ouvi falar dessa marca aqui, e esse é um fone baratinho, eu paguei 26 euros, galera. É só um fone provisório mesmo, se durar um ano, um ano e meio, dois, já é lucro esse fone aí, que depois eu quero comprar um fonezão bom na hora que eu trocar de PC, né, galera? Mas isso aí é só daqui um ano e meio, ou assim, que eu vou trocar. Esperamos que seja antes, né? Salhe, ajudar, se inscrever, pode ser que seja antes. É verdade. Então, galera, dá essa força aí pra nós, beleza? Eu vou abrir aqui o fone pra vocês, e mostrar, porque eu não abri ele ainda. Eu só enfiei do lado, na caixa dele aqui, eu só enfiei aqui a garantia dele, mas eu não abri o fone ainda, não tirei ele da caixa, vamos fazer isso aqui agora. Ó, galera, então o fone é esse aqui, ele tem esse courinho assim, ó, e é maciozinho, tá? O outro meu, vocês lembram? Não sei se vocês lembram, mas ele era de pano aqui, né? Ele era pano aqui, não era esse courinho aqui, né? Aqui não é couro, né? É só um couro sintético, né? Mas vamos chamar couro, né? Então, o meu não era esse couro aqui, nem esse couro aqui. Ele era aquele paninho furadinho aqui e aqui, tá? Aquele outro fone eu guardei, galera. Ele tá dentro dessa caixa aqui. Deixa eu mostrar pra vocês bem rápido também. Não precisava tirar, mas vamos lá. Deixa eu abrir ele. Eu botei aqui, tá, galera, ó, da Corsair. Porque eu pensei, se o fio dele tá caindo tudo aqui. Mas eu botei aqui, ó, ele era desse paninho aqui, ó, tá vendo? A espuma lá. Agora já não encaixa mais na caixa como eu tinha colocado, mas beleza. Então, galera, ó, aí gostei bastante desse fone. Deixa eu mostrar um negócio legal que ele faz aqui, ó. Ó, galera. Tá aí, ó, Summit RP, ó. Dia 15 de janeiro, quem quiser jogar RPzinho, RP aí, do Brasil, com um servidor aqui português, né? Que é o meu servidor, é aqui, ó, Summit RP, beleza? Já fica o merchan aí, tá? E, galera, olha que legal. Tá vendo que acendeu a luzinha ali, ó? Ele tem a luzinha do fone, tá vendo que eu tô apagando ela, ó? Aqui em volta, ó, essa luz laranja tá acesa. Então, eu sei quando tá ligado o LED, né? E o microfone, aqui ficou a luzinha vermelha e azul, ó. E ele acende a ponta do fone ali, ó. Da horinha, né, galera? Esse fone foi bem baratinho, foi 26 euros, igual eu falei pra vocês aí. O fone é bom, tem um som bom, ele é 7.1. É, mas assim, é um fone básico, né, de entrada mesmo. Porque, igual eu disse, quando eu trocar de PC, eu quero comprar um headsetzão top mesmo, né? Mas isso aí vai ser só daqui a um ano e meio, por aí, assim, beleza? Mas, galera, eu vou deixar esse vídeo por aqui, não quero que esse vídeo fique muito longo. E é isso. Considera se inscrever no canal, deixa o like, comentário, curta e compartilha aquelas coisas todas. E é isso, galera. Até um próximo vídeo aqui no canal. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí